Dia 19 de abril, dia de Santo Expedito Iniciamos a nossa festa Celebrando o nosso Padroeiro Com a missa Com a benção muito especial Pela intercessão de Santo Expedito E também com a procissão Com o nosso convite para que você venha Participar No início da nossa festa em Loucura Santo Expedito Quarta-feira, dia 19 Com a missa às 19h Aqui na igreja de Santo Expedito E também Depois do dia 19 Até o dia 30 Nós temos toda a programação Programação da festa em Loucura Santo Expedito Às 19h Nós temos a celebração da Santa Missa Antes da missa nós rezamos o terço E depois da missa Nós temos também a programação Com as barraquinhas Venha participar conosco, rezar A novema Santo Expedito Nós temos tanto a agradecer a Santo Expedito Tanto a pedir a Santo Expedito A sua intercessão E você venha participar conosco Agradecemos as doações que estão sendo feitas Mas você pode trazer as suas doações também Para a nossa festa Serão todas bem-vindas E naturalmente que nós caminhamos para o dia 30 de abril Com o nosso encerramento dos festejos Ao longo desse tempo É importante nós lembrarmos Que as missas às 19h serão aqui na Santo Expedito Portanto nós não teremos as missas às 19h na Igreja São Geraldo E nem a missa das nove e meia aqui na Santo Expedito Porque estaremos se lembrando sempre às 19h Será um prazer, uma alegria ter a sua presença conosco Sim, nós temos o show de prêmios E assim nós contamos também com a sua participação Ajudando a vender as cartelas Ajudando a comprar as cartelas Ajudando a divulgar E concorrendo assim também a bons prêmios Para a nossa festa em louvor Ao nosso querido padroeiro aqui da comunidade Do bairro Neves, do bairro Arjunçu, do bairro Cabo Escarco E os bairros próximos aqui da Igreja Santo Expedito E os bairros próximos aqui da Igreja Santo E os bairros próximos aqui da Igreja Santo E os bairros próximos aqui da Igreja Santo E os bairros próximos aqui da Igreja Santo